Mãe, pai e filha se tornaram vítimas fatais do ocorrido. O acidente foi registrado na BR-040 com a MG410. De acordo com as informações, o carro, ao chegar neste trevo, foi atingido por um ônibus que transitava sentido João Pinheiro para Paracatu. O veículo era ocupado por cinco pessoas. Três morreram na hora. O pai que conduziu o veículo, a mãe que estava no assento da frente e uma das filhas, que ocupava o assento do banco traseiro, faleceram. As outras duas pessoas, uma jovem e um homem, foram levadas em estado grave para a UPA de João Pinheiro.